Vamos ver se eu consigo pegar esse Maia Tô quase chegando perto dele, quase Nossa, ele ainda tem muito que correr Eu acho, porque não vai ser Opa, deu uma dobradinha aqui Acho que eu vou conseguir pegar Já faz um tempinho que eu tô atrás dele, vocês podem ver que até que eu tô cansado Eu tô com muita fome também Vem, Maia, é só uma mordida É só uma mordidinha Vem aqui Hoje não, hoje não Nossa Vou descer mais pra cá, peraí, peraí Aqui, ó, tô quase chegando Ah, tá perto Ah, vou ficar cansado Não, ainda tenho muito gás Aí tá correndo pra da floresta, beleza Não tem problema Ah, se bem que ele pode me despistar ali Aí vou alcançar ele Aí vou alcançar Aí, eita nossa Eita nossa Mordi, mordi Consegui morder Aí, já era Virou uma bola, velho Tá dançando o Fortnite com comemoração Comemoração da derrota Perfeito Vamos comer Aí, se alimentar Olha só que delícia Nham, nham Maravilhoso Tudo bem que a carcaça tá querendo ir embora, né Mas não tem problema E pronto O Velociraptor ali Ih, rapaz Vou ameaçar ele Sai daqui, Velociraptor Eu sei que tu já me viu Tá só fingindo Vai pra lá Para de dançar o carcaça Que carcaça tá Tá elétrico, tá em choque Ela tá olhando pra lá Vou dar uma mordida já naquele Velociraptor Só pra ele não chegar aqui perto Vai pra lá Toma Ah, que isso Eu tô querendo morder Eu tô querendo Eu tô querendo morder Sentou Oh Beleza, né Talvez eu esteja louco Muito bom Vamos descansar agora Deitar do ladinho aqui Daqui a pouco eu procuro também Um Peraí Deixa eu utilizar até o meu faro Vamos ver Vamos botar pra funcionar aqui o nosso nariz Eu preciso localizar um laguinho Será que tem aqui perto? Não sei Pode ser que não Eu vim de lá Acosteando aqui O nosso mar Até por isso eu encontrei depois O Maiassauro Mas não consegui encontrar nenhum Vocês ouviram isso? Ó De novo Eu não sei se é Baryonyx ou Sushu Eu não tenho certeza na real E veio do lago Lá onde a gente tá vendo Acabei de cheirar Ih, rapaz Ó Mais um grito Ah, não acredito Eu não vou poder ir lá Porque é esse bicho Para de andar Eu quero comer Ah, não tô com fome Ó Ai, galera Que susto Eu achei que aquela pedra fosse Um dinossauro Você é zoeiro mesmo Cara, o caço tá descendo Cada vez mais aqui Tá rolando Eu tenho certeza Que foi ali assim, ó Ali, ó Ai, caraca É um Rex, véi Corre que eu acho que ele não me viu Eu não tenho certeza Mas acho que não Ai, caralho Esse Velo aqui Sai daqui, Velo Sai daqui Sai, Velo Ai, Velo tá colado em mim Sai Ai, mordi Pronto Ih, isso fez barulho Será que ele viu? Não, não viu Tá procurando Sai daqui Rex não se esconder Ai, eu tô escondido Querendo me ver Haha Nunca irá me encontrar, Rex Nunca Aceita Vamos subir aqui de boa Acho que ele nem sabe Que eu tô aqui, né Pra cá, véi Corre, corre, corre Ui, caraca Bati a cabeça Ó, tô escutando ele Ai, tá por aqui Na real Eu não sei Acho que ele foi embora Foi embora? Cadê o Rex, véi? Quero ver onde ele tá Pra eu me sintonizar Desapareceu Cadê o menino? O cara tava por aqui Alguns momentos depois Achei ele Tá passando aqui, ó Olha ele ali Tá cruzando Tá aqui próximo Vai tá subindo Tá procurando Ai, ai, ai Nossa Tá Podemos ir pro lago agora Eu achei que era um bar E um sushu Que nada Era um tremendo T-rex gigante Pronto Aí ele foi pra lá Perfect Estamos livre Finalmente Liberdade Freeman Bora correr É aqui assim o lago Se não me engano Vou até utilizar O meu nariz novamente Vamos lá Faro Funcione Cadê, cadê, cadê? É pra lá Beleza Pelo menos a gente não correu pra tão longe Do Tiranossauro Do lago A gente correu do Tiranossauro Mas não do lago É aqui na frente Estamos chegando próximos Acho que a gente conseguiu despistar o T-rex Aí Pelo menos o lago tá aqui perto agora Bom Vamos lá Vamos chegar correndo Não, não, não Melhor não Vamos descansar Vai que tem alguma coisa, né A gente escutou E eu tenho certeza que era body Não é possível Tô quase certeza Ou era sushi Ou era body É que são meio parecidos Então se tiver algum perigo ali A gente já descansa Recupera um pouco da estamina, né Vem cá 100% Aí se tiver alguma coisa Sai correndo Duas horas depois Tá, eu já recuperei um pouquinho Pelo menos o suficiente Vou chegar na maciota aqui Vamos lá Aí é bem aqui, ó Vamos na manha Na cautela Pera aí, é aqui? Eu nem sei se é Vou dar uma corridinha Ah, é ali, ó É ali Tranquilo Calma Calma Olhando em volta Tem nada? Não, não tem nada Caraca, que susto A gente escutou do algo Ali, ó É um barionics Eu falei, eu sabia Aqui é audição 100% Galera, tá louco A gente sabe de tudo aqui Eu sou filhote Mas conhecimento do ancião Um trabalho Até parece Aqui é bem fácil de distinguir mesmo Principalmente do bar Tá, calma Ele tá dormindo Tá dentro da água ali Cabeça pelo menos Tá enterrada na água Enterrada na água Correto Tá, tá ali dormindo Tá dormindinho Aí Tá dormindinho Ó, na manha Se virou Ih, rapaz Ih, rapaz Se virou Haha Ficou bravo Ficou bravo o menino Mas eu já tomei água Valeu, falou Vou gritar pra chamar o T-Rex Ai, caraca Não, não Brincadeira, brincadeira É zoeira, é zoeira É zoeira É zoeira É zoeira É zoeira Caraca, que susto Aí, tá ali Aí, ele vai se perder de mim Ha Aí, vamos despistar ele Pronto Ai, caraca Tô preso aqui no meio da pedra Deu, consegui desviar Ai, tô preso de novo No meio da pedra Deu, desvi Beleza Cadê ele? Ó, tá gritando Tá ali, ó Não vai encontrar nunca Peraí que o T-Rex pode voltar Não posso ficar de bombeira também Cri-te aí, ó Ai, tá procurando o lugar errado, bro Haha Valeu, falou Fugi Perfeito Tá aqui escondido Vamos deitar e recuperar Bem aqui mesmo, atrás da pedra Boa Pelo menos Só deixa eu ir mais pro ladinho aqui Porque eu não quero sair correndo E ter que dar de cara Com essa pedra aqui na minha frente Pronto Perfeito 100% Até meu rabo ali Tá escondido Eu acho que eu escutei Um Portasauro Eu não tenho certeza É bem dali, ó Bem da onde Tiranossauro Rex tava Ó Ouviram? Portasauro, véi De novo Eu espero que aquele Baryonyx Não vá em direção ao Portasauro Por favor É por aqui, ó Ó lá, tô vendo a cabeça dele lá, ó Ó ele, ó Muito bom Deixa eu correr pra ver Eu tenho que cuidar Porque vai que o T-Rex tá aí Ali, ó Ali tá ele Nossa, ele tá aqui perto Bora, bora, bora V, bora V Porque Puerta você sabe, né Não é assim tão fácil pra achar Olha ele, ó Olha o menino Puerta Que bonito Ele tá aqui no meio das árvores Opa, só deixa eu ver se o T-Rex tá por aqui Por favor, T-Rex Não apareça Olha ele andando majestosamente Aqui no meio das árvores Muito lindo Deixa eu correr pra cá, ó Fazer a volta Pra você ver ele melhor Olha só ali ele, ó Tá indo em direção à praia Eu achei que ele tava indo em direção ao lago, né Porque ele tava indo pra lá Mas eu acho que ele ficou meio que entalado E decidiu ir pra praia mesmo Pelo menos eu acho É o que parece Não tem tirado no T-Rex nenhum aqui Então tá livre Caraca, olha o tamanho da pegada dele Quase do meu tamanho Eita, nossa Vamos correr Vamos seguir o menino Tem que cuidar pra não tomar rabada E aí, Puerta Olha só que majestoso Ele gritou pra mim Vou gritar pra ele Muito lindo Caraca, ele é gigantesco comparado a mim Tô só passando Fica tranquilo E com essa visão Que a gente finaliza então esse episódio Obrigado por terem assistido Não esqueça aí de deixar o seu like E principalmente também Ativar o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos E também Seguir aí os links que estão na descrição E no tópico fixo Valeu Olha só ele tem pra lá Acho que ele vai tomar água mesmo E o pior é que a gente tem que comer, né Mas não tem problema Estamos fascinados aqui Olhando esta maravilha da natureza Valeu então Fui Tchau 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 Tchau